Item 9, assunto. Autorização e estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida, RAP, referente à implantação de reforços e instalações sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 8, SPSA. Área responsável, SCT, diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Informo que tem sustentação oral. A resolução autorizativa nº 4472, de 17 de dezembro de 2013, autorizou a linha Xingu Transmissora de Energia, a LXTE, a adequar a substação Xingu, tornando possível a operação provisória de um banco de transformadores 500 e 230 KV com unidade de reserva proveniente da substação Campos Novos, bem como estabeleceu parcelas de RAP associadas à operação e manutenção dos equipamentos associados a esse reforço. Em 15 de junho de 2018, por meio da nota técnica 408, a SCT apresentou seu posicionamento técnico recomendando que fosse autorizada a Equatorial Transmissora 8 a execução de reforços na substação Xingu, com consequente alteração das resoluções autorizativas 4472, de 2013 e 5149, de 2015, que autorizaram a linha Xingu Transmissora de Energia a implantar reforços na substação Xingu. Após consulta concessionária, a SCT consubstanciou o seu entendimento na nota 477, de 17 de julho de 2018. Em 23 de julho, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em reunião técnica realizada em 17 de agosto de 2018, aqui na ANEL, por solicitação da empresa, foram apresentados argumentos contrários ao entendimento consolidado na nota da SCT, do que resultariam, ao final, quantitativos e valores de investimento de RAP, com diferença em relação aos estabelecidos. Diante de tais argumentos, esta relatoria solicitou nova análise técnica, conforme reporta o Memorando 253 da nossa assessoria. Nesta oportunidade, levou-se ao conhecimento da SCT o material disponibilizado pela concessionária. Após a análise, a SCT apresentou nova manifestação, consubstanciada na nota técnica 541-2018, de 23 de agosto de 2018. É o relatório. Procuradoria. Não tem sustentação, né? Sustentação. Chamo para sustentação o senhor Ilídio José Bolfim Coutinho, da Equatorial Transmissora 8SPE-SA. Bom dia. Acho que em nome do doutor André Pepitone a gente cumprimenta... Agora sim, estava ligado. Em nome do diretor-geral André Pepitone, a gente cumprimenta os demais diretores e os membros da mesa e colegas aqui do setor presente. Tem um destaque aqui importante que a Equatorial Transmissão, ela iniciou após o leilão realizado em 2016 e esse é o primeiro processo que a gente tem aqui de reforço, ou seja, a Equatorial aqui como a diretoria está debutando num processo, ou seja, novo de reforço e a gente quer destacar aqui primeiro o espaço e agradecer o doutor Rodrigo pela agenda que abriu espaço para a gente discutir esse tema. E também pela SCT, acho que a gente tem tido um ano discutindo esse tema. O primeiro é agradecer, acho que a presença do próprio Rafael Cambraia, que é o coordenador desse tema dentro da SCT e do próprio Ivo. Destaque aqui para os investimentos que a Equatorial Transmissão tem, ou seja, nós temos quatro blocos, sendo o destaque do bloco 4, que é o lote 31, que é o investimento do Tramo Oeste do Pará. E recentemente a gente fez uma aquisição na participação da em TES, ou seja, já temos aqui a participação de uma empresa operacional. Quando a gente olha aqui o escopo do que faz o contrato de concessão 048, que é o Tramo Oeste, a gente tem aqui uma chegada de linha, que é a linha de Altamira-Xingu, na subestação de Xingu. Então, após o leilão em abril de 2017, a gente tem todo o esforço para fazer antecipação desses empreendimentos e a linha de Xingu-Altamira é uma dessas que está prevista a antecipação. O primeiro ponto foi que a gente verificou que, como existia esse histórico já mencionado pelo Dr. Rodrigo, de reforço para a LXTE, a gente viu que não era possível fazer a conexão dessa linha de transmissão Altamira-Xingu nessa subestação. Então, a gente volta lá a essa situação de dezembro de 2013, que já foi relatada aqui, mas a gente coloca o destaque para o relatório da EPE, que é o relatório que reavalia o estudo de suprimento de carga em especial para essa região do Tramo Oeste do Pará. E no relatório, a gente vai passar ele à frente, a gente vê qual é o escopo do contrato de concessão 048, ou seja, objeto desse leilão 0516 do lote 31, e o que é o escopo desse reforço. Em março de 2015, então, a gente tem o reforço para a LXTE. E, na sequência, antes da assinatura do contrato de concessão, o Conselho, o Comitê, aliás, de Monitoramento do Setor Elétrico, previu essa necessidade e a necessidade que o Equatorial fizesse antecipação dos investimentos, a fim de que a gente não conseguisse o máximo antecipar esses empreendimentos que estão previstos no escopo. Qual é o destaque aqui dessa autorização? A gente tem aqui, esse é o quadro da autorização, e a gente aqui só queria trazer um tema específico, que é a situação do módulo de infraestrutura geral no pátio de 230 KV dessa subestação, onde a gente tem um posicionamento da SCT, e aí talvez até por a gente estar pela primeira vez no processo, a gente teve algumas dúvidas, agradece inclusive o tempo aqui da SCT nos orientando, mas a gente ainda restou uma dúvida e a gente queria trazer ela, que é o posicionamento em relação a que o módulo de infraestrutura geral no 230, normalmente ele só vem para novas licitações, ele não é escopo de reforço. E o segundo ponto é que parte desse módulo de infraestrutura geral já estaria dentro do contrato de concessão que foi assinado com a Equatorial Transmissora 8. Quando a gente remete ao relatório da EPE, e essa é a tela do que consta no relatório, a gente vê que já tinha sido previsto pela própria EPE um investimento na subestação Xingu 530, e o próprio, então, a EPE já propõe, prevê lá em 2014, que seja dado um MIG de 230 a fim do reforço para atendimento de carga do Tramoeste. E aí a gente tem os valores ali a preço da época, que era algo próximo de R$ 5.800.000. Quando a gente chega em 2015 e a LXTE tem um reforço aí previsto, já entrado então em leilão desses empreendimentos que solucionam estruturalmente o Tramoeste do Pará, a gente vê que na resolução 5.149 de 2015, esse reforço foi contemplado, e aí sim, com complemento do módulo geral de infraestrutura. E aí a gente vê ali que tem um investimento previsto para isso. Só que a LXTE, ela não executou esse reforço, e esse é o ponto que a gente trouxe, que essa aqui é uma foto, ela não está funcionando, e ali onde está aquela parte ali onde tem uma parte de terra, é exatamente onde vai ser o pátio de 230. E a gente demonstra que nesse caso específico, o reforço não é de uma subestação existente no pátio. A subestação existe de fato, mas o pátio de 230, no nosso entender, não. E esse reforço que foi autorizado para a LXTE, ele não foi realizado. Então, esse é um ponto. E o segundo é que o próprio, esse relatório R1, constou do edital de licitação do leilão 05.2016 e está sendo previsto no escopo, isso é o escopo do contrato de concessão 048, uma entrada de linha em 230. Então, diferente do posicionamento que a gente entende é que não existe no escopo do contrato de concessão uma, uma, um módulo, na verdade, um módulo de infraestrutura geral em 230. E aí, fechando aqui o nosso posicionamento, a gente só queria só, eu acho que o doutor Rodrigo Limpe já colocou, mas essa autorização de 2003, a LXTE, ela não contemplou o MIG de 230, esse módulo de infraestrutura geral. Em março de 2014, o relatório da própria PE já previa essa necessidade. Em março de 2015, a resolução 5149 de 2015, que autoriza, ela autoriza um complemento de módulo, só que o grande problema é que ele, de fato, não foi executado pela transmissora, dona dessa função de transmissão. Em abril, então, de 2017, a gente ganha o lote 31 no leilão 05 de 2016, mas lembrando que o escopo desse contrato de concessão assinado é em 2017, ele se limita à entrada de linha na subestação Xingu. Então, a gente solicita que haja uma possibilidade de considerar. A gente sabe que não é um módulo de infraestrutura geral completo, porque a subestação já existe, então não teria cerca, muro, guarita, mas os demais pontos que a gente trouxe e que a gente foi em loco visitar e que foi capaz de verificar presencialmente. E talvez uma alternativa, se a gente, de fato, não tivesse um MIG completo, e a gente entende que ele também não é completo, ele é um parcial, mas tem alguns pontos que não foram contemplados, que tivesse algum dispositivo, doutor Rodrigo, que permitisse a gente apresentar, de fato, os custos que fossem realizados, ou seja, o investimento que vai ser necessário para essa conexão e para, a fim de que a gente possa, de fato, antecipar a nossa obra e ter esse benefício sistêmico. Esse é o pleito. Obrigado. Procuradoria. Aqui a Procuradoria opina pela legalidade de minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, Elidio, pela sustentação. Essa proposta de autorização e estabelecimento das parcelas adicionais de RAP atende ao disposto no ofício 129 de 2018 da SPE do Ministério de Minas e Energia. Por meio da nota técnica 477 de 2018, a SCT apresentou seu posicionamento acerca das contribuições recebidas da concessionária. A SCT destacou que os procedimentos e metodologias adotados atendem ao que dispõe o submódulo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 643, de 2014, integrante do PRORET, de que trata a Resolução Normativa 435, de 2011. A SCT ressaltou ainda que, em atendimento ao disposto na Portaria 274, de 19 de agosto de 2013, o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, o REID, instituído pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. Em razão da diversidade de considerações apresentadas pelo agente, esta relatoria solicitou nova análise da SCT, a qual foi sedimentada na nota técnica 541, de 2018, de 23 de agosto, sexta-feira passada. Destaca-se abaixo os itens em que não houve concordância da concessionária, com a respectiva avaliação da SCT. Aqui eu acho importante a gente passar item a item. Sobre a questão do modo de infraestrutura geral completo, exceto terreno. O posicionamento da SCT é de que o pleito não é razoável, uma vez que o objeto do contrato de concessão 048-2017 já previa a necessidade de implantação de infraestrutura mínima, com exceção de serviços auxiliares e demais itens que integram os dois modos de infraestrutura de manobra, que já estão sendo considerados na estimativa de investimento deste reforço. Assim, recomendamos que este item não seja provido. Aqui eu destaco que, no caso da licitação, quando foi previsto duas entradas de linha, a SCT e a ANEL consideram, no escopo, o modo de infraestrutura de acessante, que prevê essas questões de infraestrutura necessárias para se acessar a substração. Dois modos de infraestrutura de manobra e a revisão do escopo para a terraplanagem. Ao analisar as informações da concessionária, entendemos que este quantitativo é suficiente, sendo o restante da área solicitada correspondente ao modo de entrada de linha da linha de transmissão 230KV-Xinguo-Altamira, já contemplado no escopo do contrato 048-2017. Conforme já informado, o modo de infraestrutura geral é destinado a ampliações relacionadas à implantação de novas subestações em processos licitatórios, o que não se aplica ao caso em análise. Assim, a SCT também recomendou o não provimento do pleito. Dois modos de manobra, conexão de trafo e interligação de barras. O pleito não é razoável, uma vez que o objeto do contrato de concessão 040-2017 já previa a necessidade de implantação de infraestrutura mínima, com exceção de serviços auxiliares e demais itens que integram os dois modos de infraestrutura de manobra 230, que já estão sendo considerados na estimativa de investimento deste reforço. Assim, a SCT também recomendou que o item não seja provido. Sobre os pontos, esclareceu a SCT que o modo de infraestrutura geral, conforme descrito no banco de preços de referência, é considerado nos casos de licitação de novas subestações, em situações em que não há qualquer tipo de infraestrutura associada ao empreendimento, sendo necessário executar supressão vegetal, implantação de acessos e áreas de apoio, o que não é o caso da subestação Xingu, que já se encontra em operação comercial. Para autorizações de reforços em instalações existentes, como é o caso, o escopo é limitado, sendo considerado nos investimentos apenas um acréscimo de infraestrutura necessário para cada módulo a ser implantado. Este acréscimo é o módulo de infraestrutura de manobra, o qual é composto basicamente de infraestrutura básica, terraplanagem, embritamento, arruamento, iluminação, canaletas, drenagem e outros itens. Edificações industriais, casa de comando, guarita, casa de bombas, poço, serviços auxiliares, sistema de proteção, controle e supervisão. Portanto, o que parece a este relator é que os itens que a empresa solicitou estão incluídos, tanto no módulo de infraestrutura de manobra, quanto no módulo de infraestrutura geral de acessante, que é objeto do outro contrato da transmissora. Do outro contrato não, do contrato da transmissora. O item 1 já foi considerado nos módulos de infraestrutura de manobra que estão no escopo do reforço, com exceção da área referente ao módulo de entrada de linha já previsto no contrato de concessão. Salientes que os quantitativos utilizados para este item, no caso em apreço, principalmente para terraplanagem, já foram superiores aos previstos no banco de preços, levando em conta a especificidade do reforço. Os itens 2 e 4 já estão incluídos no módulo de infraestrutura geral de acessante, considerado nos investimentos para cálculo da RAP do lote 31 do leilão 005-2016, que é o escopo do contrato da Equatorial 8. Tais informações constam da documentação do referido leilão. Isto é, esses itens, se necessários, já deveriam ser implantados pela Equatorial 8 no escopo do contrato 048-2017, uma vez que se tratam de itens necessários para que a linha seja operada, com ou sem reforço. Quanto ao item 3, de acordo com o LTE, já existe disponível na subestação, portanto, não precisaria ser considerado. Ou seja, a inclusão do módulo de infraestrutura geral não se mostrou necessária, uma vez que o escopo deste módulo ou já está sendo considerado nos módulos de infraestrutura de manobra ou é objeto do contrato 048-2017. Deste modo, a inclusão de mais de um módulo de infraestrutura geral nos investimentos poderia ensejar a duplicidade em parte dos investimentos, sem justificativa. Diante disso, não identificamos necessidades de inclusão do módulo adicional. Sobre a retirada do galpão existente, a SCT alegou que não há informação a respeito de dimensões, custo de remoção ou da propriedade da edificação mencionada. Por fim, de acordo com as plantas parciais apresentadas, existe a percepção de que o galpão mencionado estaria localizado na área prevista para a instalação da entrada de linha 230 KV Xinguo-Altamira e, portanto, essa remoção seria objeto do próprio contrato de concessão. Sobre o módulo de equipamento, Banco de Autotransformadores 500-230, a concessionária solicitou que fossem considerados os seguintes itens. Reforma do comutador sob carga, construção de caixa separadora de óleo e retirada de equipamento da conexão. A respeito dos itens 1 e 3, não foram apresentadas aqui também o posicionamento da SCT. Quaisquer informações que possibilitassem estimar o investimento associado, uma vez que os mesmos não estão disponíveis no Banco de Preços referência Anel. Sobre o item 2, a SCT recomendou que o pleito seja atendido, sendo incluído nos investimentos a implantação de construção de caixa separadora de óleo com os preços naturalmente disponíveis no Banco de Preços. Sobre o setor de 500KV, já havia sido considerado o modo de conexão 500KV completo. Quanto ao modo de infraestrutura de manobra, pela estrutura do Banco de Preços para o arranjo do tipo disjuntor e meio, é considerado que a infraestrutura para a implantação de apenas mais um disjuntor em vão existente já estaria implantada. Além disso, ao analisar a documentação encaminhada pela concessionária, não foi possível verificar a necessidade de qualquer acréscimo de infraestrutura para a implantação do modo de conexão transformador em 500KV que irá se conectar em vão existente. Quanto ao prazo de implantação, informamos que o prazo considerado na análise do reforço foi aquele solicitado pela concessionária, 12 meses após a publicação da resolução autorizativa. Assim, entendemos que o pleito está atendido. A tabela 1 consolida os valores de investimento utilizados pela ANEL para cálculo da parcela adicional de RAP de reforços em instalações que são objetos do contrato de concessão 048-2017. O percentual de OEM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil plano para recebimento de receita e o encodramento do empreendimento na resolução 443, já considerando os argumentos apresentados pela Equatoria 8 após a última reunião ocorrida em 17 de agosto de 2018. Aqui temos a tabela em que temos um investimento total de R$ 17,7 milhões e uma RAP de R$ 2,179 milhões. A tabela 2 discrimina os valores de valor novo de reposição adotados no cálculo da parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção do Banco de Autotransformadores e à infraestrutura associada, as parcelas adicionais de RAP e a data a partir da qual a Equatorial 8 tem direito ao seu recebimento. E o valor novo de reposição é R$ 40,953 milhões, que gera uma RAP de R$ 830 mil. A SCT destacou ainda que os resultados da tabela 1 representam o valor da parcela da RAP para a remuneração do serviço de transmissão, calculado com base na vida útil dos equipamentos. Com recebimento a partir da data de início da operação comercial, o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrado entre a União e a concessionária. Desta forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, entendo que a recomendação constante da nota técnica 408 de 2018 e da nota técnica 477 de 2018, também tem um erro no ano, com as revisões constantes da nota técnica 541 de 2018, merece ser acolhida na forma proposta pela SCT na última versão da nota técnica, haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados. Acrescento, no entanto, quanto ao uso feito do Banco de Preços da ANEL no cálculo da RAP, que este propõe-se estabelecer valores referenciais, representantes de quantidades e preços médios praticados no mercado, uma vez que, no caso concreto, haverá sempre variações de acordo com o empreendimento ou mesmo o quanto da execução da obra ante o previsto. Destaco ainda que, de acordo com o que estabelece a Resolução 443-2011, os valores de RAP estabelecidos em reforços em instalação de transmissão são provisórios, sendo que valores definitivos serão estabelecidos quanto da revisão periódica da transmissora e retroagirão a data de entrada em operação de cada reforço, que é exatamente o pleito que o Dr. Ilídio colocou no final da sustentação. Então, diante do exposto do que consta dos processos 48.500.0024.43.2018, 48.500.0023.36.2014 e 48.500.0058.91.2013, voto pela emissão de resolução que autoriza a Equatorial Transmissora 8 SPSA, contrato de concessão 048.2017, a realizar os reforços listados no anexo 1, estabeleça os valores das parcelas adicionais de RAP de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2 e altere a resolução autorizativa nº 4472, de 17 de dezembro de 2013, estabelecendo o prazo de vigência para a parcela de RAP referente à operação e manutenção dos equipamentos que passarão a ser de responsabilidade da Equatorial Transmissora 8 e revogue os itens 1.1 e 2.2 integrantes dos anexos 1 e 2 respectivamente da resolução autorizativa 5.149, de 31 de março de 2015. É o voto. Em discussão. Bem, sobre esse assunto, é só destacar realmente a qualidade do voto do relator. Uma vez que recepcionou a empresa, avaliou e, como tem uma grande expertise no assunto, conseguiu fazer uma análise bem crítica do processo. Mas o meu comentário é mais sobre o ponto de vista aqui da ritualística. Para a aprovação desse reforço, nós tivemos a emissão de três notas técnicas da unidade. Então, exercemos bastante aqui o contraditório, mas, mesmo assim, me parece que não houve consenso do tema, de tal sorte que ainda há questionamento por parte da empresa. Então, acho que a gente tem que, de repente, repensar esse processo para que ele fique, claro, continue com esse processo de contraditório, de ampla defesa, mas que tenhamos uma dinâmica menos custosa do ponto de vista processual. Então, é basicamente esse o meu comentário. Bom, também cumprimentar o relator pela condução do processo. destacar o que foi colocado no parágrafo 22 e foi objeto das observações do diretor Sandoval. Nós estávamos tendo um conjunto muito grande de retificação de atos no que diz respeito à autorização de RAP. Então, esse é um primeiro encaminhamento para o colegiado. Então, a área técnica elaborou uma nota, a 408. Aí a gente sugeriu à superintendência que, antes de encaminhar para o colegiado, que encaminhasse para o agente para avaliar se havia alguma discrepância. Isso é bom, porque aumenta a transparência, aumenta o contraditório e busca uma melhor perfeição da atuação do colegiado. A gente observa que foi zarada, então, a nota técnica 477. Na sequência, depois da nota técnica, o relator fez uma reunião. E, diante dessa reunião, seu gabinete deve ter encaminhado no dia 20 de agosto, o memorando 253, de novo questionando a área técnica, que, de novo, o esforço, além do que já tinha sido feito, zarou a nota técnica 541. De fato, o diretor Sandoval pontua bem, a gente está com esforço adicional nas superintendências, buscando privilegiar a qualidade de informação aqui do colegiado. Então, mesmo depois da nota técnica 541, a gente vai ver o voto do relator fazendo algum ajuste. Então, encaminha uma informação mais, diria, mais depurada aqui para a apreciação do colegiado. Então, essa medida eu classifico como boa, mas, é claro, a gente tem que avaliar e otimizar os atos administrativos. A gente precisa, a ANEL dá o aceno, mas a gente já precisa também da colaboração dos agentes. E, se já está debatido, assim, esse processo traz muito mais segurança e deixa uma análise de um recurso muito mais robusto, porque já foi debatido com o diretor relator, já foi debatido com a equipe técnica. Então, de fato, se a matéria não transita, vamos otimizar as ações administrativas, tanto por parte da ANEL, também a gente faz esse apelo para os empreendedores, para a gente conseguir um ótimo global aqui na nossa atuação. Então, em votação. E acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a Equatorial Transmissira 8 SPSA, contrato de concessão número 48, 2017, a realizar reforços nos termos do voto do relator, decidiu alterar a Resolução Autorizativa 4427, estabelecendo o prazo de vigência para a passada de RAP nos termos do voto do relator e também revogar os itens I2 e II, II, integrantes do anexo I e II da Resolução 5149, de 2015, nos termos do voto do relator. Próximo item. 11 milímetros 12 milímetros 13 milímetros e a milhões e 58 milímetros e fighting